Toda lágrima ele enxugará Só alegria com meu pai Só alegria com meu pai Mas não preciso estar no céu Pra ser feliz com ele Já me alegro daqui Imagina o lado dele Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bá, pá, pá Oh, 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 oh Somente Jesus Cristo pode te livrar da guerra Não existe nessa terra abismo que não vá Nunca vi o justo sequer o bom a mendigar No caminho que é justiça, alegria e amar Amar, amar, amar Justiça, alegria e amar Amar, 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 amar Sema analfabeto, mal sabe escrever Só que já foi condecorado no Serasa e no SPC Fronteira entre a mais pagã e a Guerra Santa É o lugar onde se vende almoço pra comer A janta, a fantasia e os paralelo que se cria Só um chazinho de camomila pra espantar Zazia A fé do povo é o que há de seu antídoto Pra não surtar filho de mãe solteira Que sempre cantou pro gala acordar Nós vai pro tramo num busão lotado Voltar pra casa num busão lotado Zé já cantou sobre a vida de gado Mas terminou dizendo que a gente é feliz E eu quis fazer a curva e seguir o louvor Meu parabéns é bem maior que meu retrovisor Porque o sentido da vida é pra frente E eu sinto Deus, eu vejo Deus E abraço Deus aqui na nossa gente Somente o Jesus Cristo pode te livrar da guerra Não existe nessa terra mesmo que não vá Nunca vi justiça e quero pão a mendigar No caminho que é justiça, alegria e amar Amar, amar, amar Justiça, alegria e amar Amar, amar, amar Muitas histórias se misturam, mescladas ao interesse Muitas vidas que se passam com homens Tralo de dedos, mas na vida é assim Jão, cê colhe o que planta E as minhas sementes são pão, poesia e rap com samba Somente o Jesus Cristo pode te livrar da guerra Pão, poesia e rap com samba Toda lágrima ele enxugará Pão, poesia e rap com samba Nunca vi justiça e quero pão a mendigar Não preciso estar no céu Cê não precisa morrer pra ver Deus Cê não precisa morrer pra ver Deus Cê não precisa morrer O caminho que é justiça, alegria e amar Amar, amar Dá essa palma com a gente assim agora, bem feliz Amar, amar, amar Cê não precisa morrer pra ver Deus Cê não precisa morrer pra ver Deus Imagine ao lado dele Paparara 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 Obrigada.